Como é que é pessoal? Aqui com vocês é Kazar e sejam muito bem-vindos a Red Dead Redemption 2. No último episódio tivemos a atacar um comboio, a assaltar um comboio. Vou pegar mais o perso. Arthur, meu garoto, meu querido garoto. O que está acontecendo? Nada. Nada de tudo. Por primeira vez em semanas, nada. Estamos livres. Estamos livres para planejar nossos próprios futuros mais uma vez. Eu espero. Você mantém a fé Arthur? Você sempre mantém. E eu não estou perdendo agora. Para o Horseshoe Overlook. Para o Mirante. O Mirante Horseshoe. E agora vamos ter que ter com o tio. Para continuarmos a nossa história. A partida não há mais nada para fazer. E basicamente é isso. Ok, nós estamos ali. Onde é que está o tio? O tio está mesmo aonde? Para por aqui. Aqui Ok, está aqui. Ok, está aqui. Estou trabalhando para a morte, meu irmão. Estava pensando. É, isso pagou bem? Oh, eventualmente. Então, o resto de nós estamos ocupados roubando, matando, mentindo, lendo, lutando para tentar sobreviver. Você tem que pensar todo dia. É, é um mundo estranho que nós vivemos, Arthur Morgan. Você quer ir para a cidade? Vamos ver se podemos encontrar algo mais. Claro, eu tenho algumas ruas para ir. Ótimo, vá ver se os cavalos estão prontos. Ainda está fudido. Temos que ver os cavalos. Já. Olha. Vamos encontrar algo para vocês. Sempre fazemos. Nós estamos cansados de nossas mentes. Eles se juntaram por duas semanas. Karen está pronta para matar o Grimshaw. O que é a Miss Grimshaw? O que é a Miss Grimshaw? O que está acontecendo, Arthur? Três jovens e saudáveis querem que você levá-las a roubar. E você está preocupada sobre as ruas de casa. Vamos lá. Certo. Você me aceita. Vamos lá. Ok. Vamos todos à cidade. Vamos lá ver se isto não dá porcaria. Mas pronto. Valentim. Muito embodimental da civilização. As mulheres vão adorá-la. Ok, então. Vamos lá. Ok. Depois das árvores estão aqui, então faça um lado. Por aqui. Talvez sim. É. É assim pessoal. Não se esqueçam. Subscrevam. Deixem o vosso like. Este jogo está fantástico. Espero que estejam a gostar, não é? E desfrutem. Divirtam-se. É o que interessa. Uma música? 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 Uma música que se venceu. Um exemplo. Ah, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma garota e ela tem uma coisa É minha pele como um diamante Correto Eu tenho uma garota em Valentim Gostaria de beber aquela fã Uma carroça Tais comprei essas ai Olha aquele cobre Ele está todo o lugar Oh crap Lombego Muito sério Lombego Eu pensei que você queria ir para a cidade Sim, mas isso não vai levar muito tempo Olha o pobre cara Lombego, realmente Você tudo bem, amigo? Oh, ei Você não poderia me ajudar a me levar o meu outro carro De lá, não poderia? Eu realmente aprecio a ajuda Estou preocupado que este aqui Vai me preocupar também Ah, isto? Será? Ok A próxima deles Quando estiver perto Foco no cavalo L2 E aperte Quadrado Ok Foco no cavalo L2 Quadrado? Não Tem que estar perto dele A gente se encarga Ah Ha A gente foge Ele vai Acho que isso não está a dar A gente tem que errar Ainda vou levar a um coice do mesmo a ver E afinal era preciso o laço Vem com boio? Não Está brutal isto É qualquer coisa Aqui você vai Você é um jovem? Um jovem? Não, não realmente Estava apenas tentando impressar as mulheres Bem, de qualquer forma Obrigado Aí, garoto Não, vamos! Para o Valentim! Você se tornou-me regular O que é que eu deveria fazer? Isso significa que você tem um coração Um pequeno, talvez Um pequeno, talvez Um pequeno, mas um real? E você não tem um coração? E você não tem um coração? E você não tem o seu palco de blizzard Blizzards têm um coração? Bem, Arthur, estou orgulhosa de você Se você não tivesse estado aqui Talvez eu tivesse roubado Bem, você fez isso Vem com boio! Ainda foi a tempo de falar Qualquer coisa, maldinha Fuga, a sério O garoto O que é que tem a ideia? É que é uma espécie? Ou é que é um jovem? Muito engraçado Isso parece uma cidade decente. Outras pessoas. Finalmente. Olha toda essa neve nas montanhas. Certamente não quero voltar lá. Você acha que a gente deveria voltar para a neve? Oh, não. A Sra. O'Shea está muito alto e forte agora para nós. Ou para fazer qualquer trabalho real. Ela é uma senhora de sociedade agora. Ok. Vê uma boa olhada, senhoras e senhores. Vamos ver o que temos aqui. Isto é uma cidade com vida malta. Sim. Está sempre na direita. Claro que você pode pegar algumas bountas lá, Arthur. Não se esqueça de colocar a sua cabeça na linha. Isso é um jogo de jovem. Oh, sim. A vida que esta cidade tem. Espetáculo. Tudo bem. Só lembre-se, mantenha um pequeno profil. Você se lembra disso, Arthur? Provavelmente não. Parque abaixo do final, perto das estábulas. Ok. Deve ser isto aqui. Manda-me para aqui. Eu vou para aqui. O que é o teu problema? Eu pensei que eu tinha visto tudo. Ok. Tudo bem. Aqui estamos, como eu disse. O centro cultural da civilização. Mano, o seu melhor. Ok. O que estamos fazendo? Bem, vamos fazer o que qualquer maníaco desesperado faz. Com as mulheres para trabalhar. Com a alegria. Começamos o salão. Ok. Estão sem problemas. Não se esqueçam. Ok. Preciso pegar algo de as empresas. Ok. Vamos ver-nos na empresa general. Quando você está terminado. Vamos, senhoras e senhores. Imagina onde estamos. Vamos. Então é assim que você se vê? Um maníaco? Bem... Na minha idade, eu era conhecido como... Um maníaco. Ok. Eu não vou perguntar porquê. Você é um cara triste, Arthur Morgan. Mas eu sei que você me ama. Desperadamente. Você é o meu favorito parasitário. Não. O Ringworm é o meu favorito parasitário. Você é o meu segundo favorito parasitário. Muito engraçado. Eu menti. O Ringworm. Depois, os ratos com a plaga. Então você. Calma-se. Este é o lugar agora. Vamos lá. Morte! Então... O que você precisa? Eu vou pegar um whisky para começar. Você sabe, algo para passar o tempo enquanto estamos esperando as mulheres. Sempre pensando em frente, não é? Você olhe para a minha idade? Eu não sei o que é 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 o que é. Direto é justo nas quintas. Eu acho melhor fora dentro. O whisky está nas quintas. SEino está próximo. close a porta. Ok, tenho aqui um... ...logista...ver catalgo. Você não ganha nada Arthur? Ah, eu não sei. Talvez... Talvez. Então, você está realmente comprando por uma vez? Você está se sentindo bem? Sabe isso? Os homens não têm respeito para os seus antigos não mais. O que você acha? Um lamba ou um árvore? Bem, este aqui é uma cidade de peixe. Elatados, bebidas, tabaco... Estamos aqui de elatados. Quanto? Eu não tenho dinheiro para isto tudo. 75 dólares? Ah não, 75 centim. Tudo pronto. Obrigado. Ah, isso deveria fazer o truque. Não vou. Não vou ver aqui. E... E para vender? Não dá para vender nada? Vender. Ah, ok. O que é que eu tenho para vender? Café em pó... Não posso ficar com isto. Estimulante... Não também. Não sei para que é que isto é merda. Vender... ok. Não. Isto... não faço ideia do que seja. Não. Aliança de ouro. Ah pá. Posso vender isto, certo? Não. Não. Não dá para vender. Boa. Isto não posso vender. A lojista não aceita este item. Ah, ok. Mas isto aceita. Café em pó. Ok, 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 ok. Já percebi. Ela aceita só certas e terminadas merdezes. Ok, já percebi. Ok. O que é que temos aqui para... Ah, isto está para... Ver produtos. Examinar. Isto é o que é? Brilhantina. É, não. Comprar brilhantina. O que é que se lixa brilhantina? Acho que não preciso de nada daqui. Basicamente. O que é que temos aqui? Examinar. Milho doce enlatado. É. Ah. É daqui eu não preciso de nada. Nós estamos bem. Deixa eu ir lá para... Olha, isto já está na pinga. Porca! Oh, isto é para a sua boa saúde, senhor. E para estar aqui, fora da montanha. Absolutamente. É. É um mundo engraçado. Você sabe? Nesta época da minha carreira, eu me imagino como se casar com uma heiress. É. Eita! Já arrasou nas... O que? 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 Já estragaram esta merda toda. O que? 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 Pronto. Pega as mãos de mim Você pensava que eu não iria encontrar você Tilly? Você pode ir pôr a pôr uma garota por tudo que eu quero Pega as mãos de mim Eu estou olhando muito tempo Pega as mãos de mim Pega as mãos de mim Pega as mãos de mim Ou o que exatamente? Vens ver É ver treta Você está fazendo um grande erro Tilly Jackson Pega as mãos Eu não estou fazendo isso com você Vem com o meu irmão e Marybeth Eles estão ao lado da rua Ok, obrigado Arthur Então É assim que agradeces Vem por rara Olha depois dela Eu vou ver a Karen no hotel O hotel é o que? É isto? Não O hotel é isto O hotel é isto O hotel é isto Ok! Estou procurando uma garota que veio aqui antes com uma garota Meio de 20 anos, garota, você se lembra? Sim, eles estão em 2B. Você é um amigo dele? Um amigo dele Não tem problema agora, por favor! 1B 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 2B 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 3B 2B Stop it! Go to hell! Hey! O que é você? Um amigo dela Get out of here buddy! I paid! I ain't paid a hitter, you goddamn animal! Come here! I paid for nothing! I don't think you're tough! What the hell are you doing here? Trying to play him? Not very well You okay? Fine You sure? Yeah Nothing Nothing to worry about Just men But Stupid bastard Stupid bastard was boasting about the bank The bank? Sure I know small town banks are usually a waste of time But this is a livestock town There's lots of cash sometimes Okay Keep investigating I will Okay Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go What the hell is going on? Let's go Nothing 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 No nothing And now anything Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go 地 Let's go Let's go Anthony Everything is okay there? Tudo! Tudo indo em ordem! Não há problemas! Obrigado Arthur! Eu não gosto de dizer o que eu tenho que dizer Mas quando eu tenho que estar Você está bem? Claro, ele apenas me atingiu. Arthur atingiu-o muito mais difícil Sim, tudo bem agora Ei, quem é aquele cara lá nos olhando? Nós estávamos em Blackwater algumas semanas atrás? Mano, não senhor, eu não estou de lá Oh, você era! Eu definitivamente te vi com um monte de rapaz Não, impossível Escute, amigo, venha aqui por um minuto Eu te vi! Venha aqui! Venha! Eu não gosto disso, eu também Vamos pegar as garotas de casa Eu vou fazer uma conversa com o amigo Be cuidado Arthur! Só uma conversa! Oh! Só me levando Um minuto Estou longe de mim! Volte aqui agora! Save-me! Por que eu? Não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Eu não quero dizer nada Vá cá, ô burro! Onde tu estás? Onde é que tu fostes? Já o perdi Ali Ali Lido com o homem Lido com o homem Onde é que tu estás? Sério? E tem desvado Por favor, coloque-me! Vamos lá! Tudo bem. Vamos lá. Você está bem, parceiro? Não. Não, eu não estou. Estou uma merda. Bem, você não está morto. Vamos lá. Jimmy Brooks. Eu acho que é melhor para nós ambos. Se pretendemos que isso nunca aconteceu. Bem, eu concordo. Você salvou a minha vida. Você é um bom homem, e eu... Aqui. Você quer uma caneta? Uma das minhas canetas. Você está muito bem de você. Mas eu não sou um bom homem. Jimmy Brooks. Não geralmente. Você vê? Eu estava em Blackwater. Eu matava pessoas. E talvez eu deveria ter matado você. Eu deveria ter matado você, Jimmy Brooks? Me? Eu nunca vi você. Não, 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 nunca. Eu acho que nós temos uma compreensão. Claro que nós temos. Jimmy Brooks. Eu vou lembrar isso. Eu tenho uma boa memória. Eu não tenho. Eu não tenho. Não, não, não um peço. Não, não um... Um senso. Neste aqui velho mente. Vamos. Vamos. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho. Adeus. Adeus e não voltes. Bem, agora eu tenho que ir lá ter com... Eu vim daqui, não vim? Acho que vim daqui. Isto é uma vida do caraças, maldinho. Ei! Meu peço! Bem, muito feliz de te ver. Aqui é o teu peço de volta, amigo. Oh, você realmente estava a comprar. Apreciei. Onde está? Se você quiser me tirar daqui, não. Então mas... Deixaram-me aqui? Sério? O que é aquilo ali? Mister! Hello? Estou aqui, qualquer merda. Não. Deixaram-me aqui. Foram embora de carroça e deixaram-me aqui. Vá! 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 Vamos lá! Vamos ao salão! Ah, tenho aqui mais um! Ei! Ok, vamos lá! Oh! Arthur! Arthur! Vá aqui! Vá aqui! Vá aqui! Eu quero que te conheces nossos amigos! Feliz de te conhecerem! Bem, você é só um homem mais duro Tique Mountain Man! Oh, você be quiet Anastasia! Anyone can tell this one is a Pussy cat! Exactly! Yes! He's a pussy cat! That's so worth her! Whatever you say! How much you cost anyway? Weren't that a nice way to talk to a lady? Oh! I didn't know I was talking to a lady! Chupa! Well, I must say You got a fine way with the women amigo! Yeah! A regular dandy and a charmer Where's Bill? Oh, man! I dread to think about it! Hey! 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 There he is! Hey! Watch where you're going! Take it easy! Where's that guy? Ah! 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 Now! Ah! 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 artistic! Eita! Você está com o caralho! Não vou... É fácil, eu vou pegar! O que está falando agora? Me acertem! Eu estou tentando trabalhar no negócio aqui, garoto! O que o diabo está acontecendo aqui? Não, Tommy! Este é duro! Este é mais duro! Aqui eu estou! Caralho, larga-me porra! Brudy, brudy! Brudy, brudy? Brudy! Váte, brudy! Já 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 tá novas! Ó, dê! Váte, tam é? Váte, brudy! Váte, brudy! Sim, eu tenho que fazer, brudy! Váte! Váte, Tommy! Váte! 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 Por favor, por favor! Eu te pedo! Váte! Váte, senhor! Você já ganhou a luta, provavelmente isso é suficiente! Que negócio não é seu? Sem negócio! Sem negócio, senhor, mas por favor, eu te pedo! Váte! 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 Josiah Trelawney! A verdadeira! Ah, bem! Eu pensei que você ia para Nova York! E me esqueça de todo esse glamour! Você deve estar brincando! Ah, bem! Bem! Bem bem, bem! Eu fui para Blackwater, procurando-vos, senhoras e senhores! Não é muito popular lá, parece-me! Ah! Javier! E Charles! Eu te esqueci! E o Bill, procurando-a bem como pode! Senhoras e senhores! Sempre um prazer! Você está certo! Nós não somos muito populares em Blackwater! Nós deixámos muito dinheiro lá! E o jovem Sean! Não! Você o encontrou! Sim! Eu tenho! Ele está sendo levado por alguns pesquisadores, tentando ver quanto dinheiro o governo lhe pagará! Eu sei que ele está em Blackwater, mas há falso de eles moverem! Bom, se nós levamos em Blackwater... Vão presos! Bem, então nós somos mortos, meninos! Vejam isso! Há pinkertons em todo o lugar, mas... Se ele está vivo, temos que tentar! É, claro! É você que querem, Dutch! Sempre é! O que é? Vá encontrar o que você pode! Cuidado! Josiah! Pegue Javier! Arthur! Vá se despegar! Sejam eles quando estiver pronto! E o que é para mim? Bem, exatamente! O que é para você? O que é isso? Oh Bill! Vamos lá! O que é? Estás lavado? Está todo cagado o homem! E agora para ir para onde? Ação concluída! Descanso americano! Certo! Ah! Espera aí! Já não tenho merda do meu chapéu, mano! Deixei porcaria do chapéu para aqui alguns! Ah! Está aqui! Ó! Agora! A-ra-ra! Ok! Isto, aparentemente, não tem aqui nada! Não dá para fazer nada a este gajo, não! Então vamos sair daqui! Vamos a onde? Não sei para onde é que é para ir... Tá bem, oh burro! Não te metas! É tu à minha frente! Isto tem aqui mais para ver. Isto é mesmo o que? Isto é mesmo o que? Isto é um banco. Não me vou meter já aqui. Não me vou já dar a meter aqui. Isto é a loja onde tivemos a bocado. Isto é a loja onde tivemos a bocado. Vamos voltar. Sério? Quero aqui o mapa. Bom, daqui aparentemente está tudo. Mas tem aqui um ponto de interrogação. Isto é o que? Pessoa desconhecida. Ok. Vamos marcar aqui o destino. Vamos ver o que é que esta pessoa desconhecida quer. Vamos lá. 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 Dê-me um tempo. Vamos lá. Desculpe-me. Desculpe-me, mas eu preciso de dinheiro. Eu lhe lutava na guerra. Desculpe-me. Eu lhe lutava por você. Ei, irmão. Como é? O que é isso? É que você quer fazer um trabalho, senhor? Espera. Não podemos ser amigos? Vamos lá, senhor. Tente se lembrar. O que realmente aconteceu na Salon de Silvia em 1976. É só um monte de bom, Plato. É só um monte de bom. É só um monte de bom. Não é bom, senhor Calloway, senhor. É a história. É a história. A história da história. Acontece. 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 Eles são cabelos. Como os seus cabelos. Ha! Coloque isso na sua boca, Plato! Isso não vai muito bem. Aparentemente não. Este é o Jim Boy Calloway. O Jim Boy Calloway. O Jim Boy Calloway. O jogador. O jogador mais rápido. O jogador mais rápido. O jogador mais rápido. Ele nunca matou 14 homens. Em uma luta em Luzi Hollow. O que você está esperando? O que você quer dizer? Bem... Eu acho que agora. Você matou ele mesmo. Eu não quero matá-lo. Eu quero deifá-lo. Ele é um Deus. Eu estou tentando escrever sua biografia. Como é isso? Eu acho que eu prefiro a duela. Ou eu vou matá-lo. Ou eu vou matá-lo. Ou eu vou matá-lo. Ou ele vai matá-lo. E eu poderia ser liberado. De jamais ter que falar com ele de novo. Bem, você está começando a entender algo muito importante. O que é isso? O joys do jogador. É um win-win. Freedom ou glória. Isso é ótimo. Eu vou escrever isso. Se eu puder. Se eu puder. Qual é o seu nome? Eu não tenho nome. Mas você é um guin-slinger. Não realmente. Eu quero que as pessoas que precisam atirar, eu tento atirar em trás. E tudo isso que outras coisas... É... Bem... Bunk. Mas você lutou duels. Uma vez em uma vez. Eu talvez tenha. E você não está interessado em fama? Eu não acho que não. É estranho. Mas você gosta de futebol. Eu preciso dinheiro, claro. Ok. Então, me desculpe-me, senhor, se eu seem um pouco desesperado. Eu estou um pouco desesperado. Esse livro. Eu tenho que fazer uma coisa sobre isso. E... Bem... Tem uma lista de lutadores. Legendas. Todos os últimos. Emmett Granger. Flaco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Nunca ouvi-me. Talvez você possa falar com eles. E perguntá-los sobre Calloway. Qualquer de eles se levanta e... Escolha-los. Ah? Eu não acredito que eu disse isso, mas... Você quer que eu vá encontrar alguns... Escolha-los. 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 E depois... Escolha-los. 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 Escolha-los muito pior do que foi na minha cabeça. Quanto você pagou? Bem, muito. Minha parte do livro. Se você me ajudou a ter escrito. Eu vou ver o que eu posso fazer. Ah! Oh! Pegue fotos! Ok. E tem notas na parte desses portretos. Que deveria te levar a eles. Eu vou ver o que eu posso descobrir. Não sei. Eu imagino que vamos estarmos aqui, após a sua volta. Mas... Aqui tem alguma outra casa de Flop. Ok. Especionar documento. Ah... Foto de não sei das quantas. Ah... Virar. Ler. Black Bell. Maybel Elizabeth Coulter. A grande dama dos posteleiros viúva de Dinamite. Se casou com seis cavalheiros. Apostadores. Ladrões. Foras da lei. Todos nunca... Todos. Nunca se divorciou. Se veste de viúva. Única sobrevivente de gangue Tobin de Coulter. Fora da lei. Desde roubo em Rhodes. Contrato proibado pela vida... Pela... Dela ou liberdade. Grande recompensa. Pista perto do Pantano Blue Water. Não se aproximar. Perigosa demais para mero biógrafo. Ok. Ah... Guardar. Não. Guardar. Então... Mas eu tinha mais outra. Certo? Que é este. Ok. Virar. E... Toleira. Billy Midnight. Nasci do... Wild... Wild Elm... Wild Elm. Schnell. Homem que matou rabbit meat. Matthews. Pouco se sabe de Midnight. Antes da morte. Acha-se que foi um limpador rifle de cavaleiros de Matthews. Conheci o Calloway. San Dennis... Ah ok. Pronto. Isto. Isto portanto. Tenho aqui as fotos deles. Billy Midnight. Não dá. Pronto. Isto tenho aí as fotos deles. Quando... Quando tiver que ir lá. É um tarde lá. E ver lá. Como é que eles querem funcionar com isso. Agora. De resto. No mapa. O que é que temos mais? Daqui não temos mais nada. Certo. Certo. Temos que ir aonde? Ok. Temos que ir aqui. Temos que voltar à nossa... Temos que voltar ao nosso acampamento. Mas... Isto fica assim. Em um bocado de longe... Não. Precisava de arranjar um cavalito. Precisa de arranjar um cavalito. Precisa de arranjar um cavalito. Mas como é que eu vou arranjar um cavalito? Eles se chamaram meu, ele não vem. Eu estou muito longe. Se o cavalo está fora do alcance da civis e quando está... Nossa, vamos chamar um outro. Ok, então não sei como é que eu vou fazer isto. Vou roubar este. Vou olhar melhor não. Onde é dar treta? Vamos ter que ir a pé esta merda toda. Vai lá vai. É bom. Mas aquilo é para ali porque é que eu não posso ir? Eu tenho alguma coisa. Eu tenho pistola, tenho faca, tenho coisa e tal e não tenho mais nada. Certo. Uma missão opcional está disponível. Conclui missões opcionais. Nível da sua honra. Uma missão opcional está disponível. Estão certo. Olha aqui cabalos. Você sabe, eles não mencionam as patroles quando eles estavam falando, amor. Eu não acho que você só deveria estar passando por aqui, amigo. Não há coisa que acontece por aqui sem o Driscoll dizer assim. Entendem-me? É, 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 é. Adeus. Estou a ir. Estou a ir. Estou a ir. Estou a ser certos de manter um burro de barco, Clint. Estou a ouvir para os acentos. Epá, mas o quê? Estou a brincar aqui. Estou a brincar aqui. Andá cá. Andá cá que eu já digo como é que é neste canto. Bem, se você não viste de volta como um maldito... É. É. Vamos acabar com isso. Não. Não, não, não. Estão armados aqui aos coques, por quê? Sei. Pegou itens valiosos você pode usar. Está bem, está bem. E não há um cabelito Continua a não haver um cabelito Aqui o gajo Não fui eu Não fui eu Não fui eu Pira-te E ainda há tantos frosques Há tantos frosques que já foi visto Se um cabelito era melhor Realmente Para dar alcance Câncer Tem que ir a pé e tenho né Não tenho outra solução Pegar aqui Ah e as plantas Ok Cenoura selvagem Ok 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 Tá bem Tá para ali a ganir Foda-se nunca mais chega a merda do acampamento Tá Colunhos para caraças Acabou 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 Dos pumas Ai M... Não me quedam balas Ai 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 Eu morri por causa desta merda Não consegui matar Sério Vamos lá tentar mais uma vez Onde é que eu fiquei? A nova entrada de diário Tem aqui um cavalo É meu Calma Onde é que eu estou O meu Não faço ideia É meu cavalo Aparentemente Não É isto? Capel de Arter Está bem Pronto 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 Aqui Merde Ainda estou a entender aqui os botões people Ainda estou a entender aqui os botões Ainda estou a entender aqui os botões Eu vi cá para baixo fazer o que? Afinal era cá para baixo, era cá para cima Eu precisava levar comida não era? Ok Quem vai lá? Quem vai lá? Esmeralda Ok Ok Ok, amarrar aqui o meu cabolito Terde carga de cabola é o que? É nada Não interessa Ok O que é que tu queres? O que é que me dava a chamar? Este? Ir caçar? Não é agora não, calma Calma, calma, calma Ok, tenho este Tenho esta missão aqui Ok, ir caçar, não sei o que é Enfim, logo se vê Ei Arthur Olá E tenho aqui várias missões Mas vamos ver essas missões para o próximo episódio pessoal Espero que tenham gostado Foi, andamos aqui na cidade de Valentine Onde as raparigas se meteram em problemas, é claro E nós andamos à batatada E nós andamos à batatada Com os gajos O que armou tudo a confusão lá dentro do bar Do salón E andamos lá à batatada Espero que tenham gostado pessoal Não se esqueçam, subscrevam Deixem o vosso like Compartilhem pessoal E até à próxima E até à próxima Tchau 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 Tchau